Agora foi Olha lá velho Aquilo é plantado Olha pra você ver Os irmãos Correia Pega os níveis Pega os níveis Pega os níveis Eu vou pegar esse buraquinho aqui agora Cortar com a mão aqui Vou pegar os níveis Senta a pedra não é minha gente Cortar aqui Olha lá É bonito O jeito que o velho trabalha Olha lá Bate os olhos Olha lá É louco Um homem de um galo só Tá ensinando um homem de um galo só Olha lá Tem muito que aprender ainda com ela Olha lá Encaixou louco Olha É bonito Olha É bonito Olha Olha lá Olha lá o que ele vai plantar Tá vendo pessoal Vou colocar uma massinha aqui atrás Olha 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 Olha